Fala galera, aqui é o Bucky e sem mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando do episódio 5 de Kimetsu no Yaiba, o arco do Distrito do Entretenimento, a segunda temporada. É isso mesmo, eu estava um pouquinho distante aqui do canal porque eu peguei essa nova gripe, nova galera, e fiquei aí derrubado por uns dias e não conseguia estar postando vídeos como eu estava postando frequentemente. Mas aí, como vocês apoiam muito o canal, é muita gente entrando aí, muita gente se inscrevendo, muita gente vendo os vídeos aqui do canal. Então eu agradeço aí a todos vocês por esse apoio aí que eu fiquei sumido perante aí alguns dias. E no final do vídeo galera, eu vou falar para vocês aí onde você pode assistir você que ainda não assistiu aí a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba. Porque lembrando galera, estamos aí no episódio 4. Já passou o episódio 4, esse domingo agora aí, no dia 26 de dezembro, já tivemos aí o episódio 4. E o episódio 5 vai ser lançado aí no dia 2 de janeiro de 2022. É isso mesmo, domingo agora. Então vocês não podem perder esse episódio por nada. Mas antes de a gente começar esse vídeo galera, falando aí do episódio 5, eu quero falar para vocês aí que na descrição galera, eu vou deixar meu Instagram, que é arroba canal do Bunkie, o link direto para o meu Instagram. Também aí o grupo do WhatsApp aqui do canal. Você que quer entrar aí no grupo do WhatsApp do canal do Bunkie, o link vai estar aí na descrição. A meta de likes galera, para esse vídeo aí, é de mil likes e 10 mil visualizações. E de 100 comentários. Conto com a ajuda de todos vocês para bater essa meta aí, já encerrando esse final aí de 2021 aí, maravilhoso aqui no canal do Bunkie. Eu agradeço a todos vocês que acompanharam aqui o canal, esse ano de 2021 e vocês aí que tiveram presente em todos os vídeos aqui do canal. E lembrando, janeiro, quando eu bater 30 mil inscritos, eu vou fazer uma divulgação em massa de todos vocês que tem um canal no YouTube, assim como eu, independente dos seus inscritos e também independente do seu conteúdo. Antes de começar o vídeo galera, eu vou mandar um salve para as pessoas que comentou aí no meu vídeo anterior. Um salve para o AssaultMod, para o AndersonSan.v2, para o DeltaZone, para o Red Oficial, para o Joel43, para o Moshiro Tokuto AMVs, para o NTL Reviews, para o Hulhocki MP4, Minatinho FF, Boruto Game, Sasuke Uchiha V e o Kawan Nascimento. Um salve e um abraço aí para todos vocês. Galera aí, falando todas essas coisas, bora começar o vídeo. Galera, como vimos aí no episódio 4, finalmente aí, Tanjiro Inosuke aí conseguiu aí tirar o seu disfarce e assim procurar aí a demônia Daki. No caso aí, no final desse episódio, vimos aí o confronto, o início de confronto aí de Tanjiro versus Daki. A lua superior de número 6. E é algo bastante interessante, porque no caso aí Zenitsu foi capturado pela Daki. Ele está aí, digamos, em algum local que não sabemos ainda. Provavelmente, ele está onde as esposas de Tengi Uzui está. A Nezuko foi deixada um pouco de lado aí pelo Tanjiro. E no caso, o Tanjiro vai iniciar uma batalha com a Daki. No caso, Inosuke está indo atrás aí do demônio. Que ele vinha em sua casa, onde ele estava aí sendo uma cortesã de espiã. E Tengi Uzui também à procura de Daki. Então, está Tengi Uzui e Inosuke à procura aí da Daki. Sendo que Tanjiro já achou aí a lua superior de nível 6. E já iniciou, sim, a batalha sem a espera de Tengi e sem a espera também de Inosuke. Acreditando em si, em seus poderes e também aí a sua evolução nos constantes treinamentos que ele teve recentemente. Galera, esse episódio 5 vai ser um começo de ano aí, um começo de 2022 muito, muito, muito perfeito para os fãs de Kimetsu no Yaiba. Porque veremos aí Tanjiro mostrar toda a sua força. Depois que ele viu aí que o Juro Rengoku ser morto aí por acaso, a lua superior de nível 3. No caso, ele vai mostrar aí o seu treinamento. Ele vai mostrar as suas respirações. Ele vai fazer uma mistura aí da respiração da água e também do Hinokami Kagura. Vai ser um episódio muito interessante. Quem lê o mangá sabe do que eu estou falando. Então, o episódio 5, galera, de Kimetsu no Yaiba, o arco do distrito do entretenimento, é definido Tanjiro vs Daki. Como eu falei para vocês, galera, serão 11 episódios. Então, a gente vai fazendo uma conta com o episódio de domingo agora. Vai faltar aí 7 episódios. Então, digamos que esses 7 últimos episódios aí serão bastante luta. Eu sabia que no arco do distrito do entretenimento tem pouca fala e muita ação. Tanto que os 4 primeiros episódios foram mais aí de fala. E no caso aí, esses 7 últimos episódios serão de pura ação. Galera, vai por mim. Serão de pura ação. Se você não assistiu aí, se você está no episódio 2, no episódio 1, por favor, já assista aí até o episódio 4 e aguarde esse domingo o episódio 5. Que dará início aí a luta contra a lua superior de nível 6. Então, galera, vocês comentem aí nesse vídeo qual a sua expectativa para esse episódio de número 5 de Kimetsu no Yaiba, o arco do distrito do entretenimento. E lembrando a todos, galera, meio dia em ponto sai na Crunchyroll e na Funimation. E no Better Anime, meio dia em 45, eles já estão lançando aí, tanto no aplicativo como no site. Também aí tem o Homura Animes, no caso eles lançam aí no Homura Animes em torno de 1 ou 2 horas da tarde. É um aplicativo aí muito bom. Tanto o Better Anime como o Homura Animes são aplicativos gratuitos que você pode aí baixar no seu Android. Eu não testei ainda em iOS, mas em Android tem o Homura Animes e também, galera, o Better Anime. Beleza, galera? Espero que todos vocês aí tenham gostado desse vídeo. Como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau!